Se eu estiver tirado, eu vou estar passando esse momento que eu estou passando aqui. Qual é o sentimento do senhor de ter que reconstruir o seu barraco? 65 anos. Fala aí, Edgar. 65 anos. Os barracos estão todos sem luz? Todos. Quer dizer, afetou todas as casas. Todas as casas. Olha aí, as casas estão todos sem luz, todos quebrados, os telhados. O caveirão saiu arrastando, foi tudo, levando tudo. O caveirão foi arrastando, fez um... Esse desastre aí, levou tudo. E a gente correndo com os filhos, com meus netos. Aí eu com um na frente e o outro atrás correndo. E o caveirão passando, mandando a gente sair da frente. Sai da frente, seus bandos de podre. Foi isso que eles gritavam. Aí falou, sai da frente, seu nego fedido. Sai, sai da frente, sai suas imundices. Sai da frente que a gente vai passar por cima. É a primeira vez que acontece? Não. Três vezes já. Não, essa já é a terceira vez que acontece. Em quanto tempo? Três vezes o quê? No último ano? No ano passado. O que vocês gostariam que o governador fizesse? Respeitasse a gente. Respeitasse. E saísse do governo. Respeitasse a gente. Porque estamos moradores. E abandonasse o governo. A gente precisa ser. Porque ele precisou. A gente mora aqui, não mora porque a gente quer. A gente mora aqui porque não tem outra opção. Nas outras vezes, veio alguém do governo do estado reconstruir os barracos? Ninguém. Ninguém. Veio alguém do governo dar satisfação para a comunidade? Nenhum. 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 Nenhum deles. Nenhum. Nenhum deles. Nenhum deles. A gente somos abandonados aqui. Se a gente não correr atrás e não ter a ajuda do projeto que sempre está aqui, ajudando a gente, a gente não tinha. Mais escola, um trabalhador não tem como sair para trabalhar. Não tem. A mãe sofre, a mãe chorando, que eles chegam fazendo bagunça, tirando a vida de trabalhadores, de ser humanos. E nós estamos dizendo da comunidade, seja mais gostado conosco. Meus filhos estão aqui, três semanas sem ir à escola. Pela lei, as crianças, dois dias, quatro dias fora da escola, é cortado. Minha filha está sendo eliminada da escola porque não tem como ir para a escola. Sendo que a gente está tentando comunicar que a situação que nós sobrevive, mas ninguém está querendo ouvir. As crianças estão três semanas sem ir à escola, ninguém pode ir trabalhar, entendeu? E a gente, como mãe, não é só despreocupada que a gente não sabe o que o seu filho está Em qualquer momento, eles estão invadindo, quebrando tudo e as crianças dentro de casa e a cabeça comem. Está com medo, porque você não pode ver ninguém falar. O filho dela está com síndrome de pânico, menino. Não pode escutar o barulho que ele é. E o suspero gritado. É a comícia, mãe. Mãe, eu estou com medo, mãe. Qual a idade dele? Ele só tem três anos de idade e já está matizado. Vocês têm acesso à rede de esgoto aqui? Não. Água encanada. Quero. Vamos lá. Então vamos lá.